Eu vou te entregar uma landing page de alta conversão pronta. A estrutura que eu vou te entregar aqui dentro desse vídeo vendeu mais de 100 mil reais nesse último mês sem precisar gastar nenhum real em anúncios online. Se você quer receber essa estrutura, entender como funciona e como aplicar para o seu negócio, é só você acompanhar esse vídeo aqui. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a este vídeo. Seja bem-vindo também a este canal. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui, considere deixar o seu gostinho nesse vídeo. Ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. E eu entendo que esse tipo de conteúdo é o que você curte. Então se você curte, deixa aí o teu gostinha. Eu sempre olho os gostinhas e eu sempre estou mensurando ali que tipo de vídeo você mais curte. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, é o teu momento de agir, o teu momento de brilhar. Além disso, considere se inscrever no canal também. A gente tem mais de 300 vídeos aqui sobre funil de vendas, marketing, negócios digitais e produtividade. Você pode dar uma olhada aí caso você queira. O que vai acontecer aqui hoje é algo inédito aqui. Eu vou te entregar uma estrutura, uma landing page, uma estrutura de páginas de alta conversão que vendeu mais de 100 mil reais no último mês. E na verdade, eu estou mentindo para você porque ele vendeu exatamente 104, 365 reais e 35 centavos. Então foram 104 mil reais. E eu menti também falar que foi no último mês porque foi nos últimos 4 dias. Então, corrigindo aí o meu erro no começo do vídeo, não é 100 mil no último mês. É 104 mil e mais uns quebrados nos últimos 4 dias. Vou te entregar pronta essa estrutura, mas não só isso. Vou te entregar, vou te ensinar como adaptar isso para o seu negócio. Como adaptar isso independente do seu nicho, da sua área, independente do que você faça hoje. Você vai poder usar essa mesma estrutura. Vou te ensinar o que você precisa modificar para ajustar para o seu negócio. Eu vou te ensinar o que você precisa também de ter como base para você conseguir pegar essa página, conseguir pegar essa estrutura e importar para o seu negócio. Primeiro, eu preciso te mostrar como que funcionou isso. Como que consegui gerar mais de 104 mil reais em 4 dias usando essa estrutura aqui. Esse tipo de funil que eu rodei. Legal, então antes de te entregar essa estrutura, deixa eu te explicar como que ela funciona. E para isso eu vou jogar a imagem do tablet na tua tela. Você acompanha aqui comigo. Vou te entregar a estrutura dessa primeira página. Vou te entregar também a estrutura dessa segunda página no modelo para você importar aí para dentro do seu site. Já te explico como é que você vai fazer isso. Mas eu preciso que você entenda o fluxo desse funil aqui para você saber o porquê que ele funciona tão bem, certo? Bom, é um modelo basicamente de duas páginas e uma aula. Então são duas páginas, uma página de captura, uma página de obrigado e uma aula. Essas três coisinhas aqui foram capazes de gerar mais de 100 mil reais nos últimos 4 dias para mim aqui dentro da empresa. O primeiro modelo que eu vou te entregar é o modelo da página de captura. O que a página de captura faz? O próprio nome já faz. Ela captura informações das pessoas. Você vai entender que dentro dessa página de captura existem algumas coisas que a gente faz aqui para tornar ela atrativa. A gente pede alguns dados das pessoas, faz uma promessa para as pessoas e explica um pouquinho do que vai acontecer lá na frente no evento que você vai fazer. O que vai acontecer lá na frente no vídeo que você vai entregar ou no evento que você vai fazer. Essa é a primeira parte da estrutura que eu vou te entregar aqui. A segunda parte é uma página de obrigado. Só que essa aqui não é uma página de obrigado convencional. Mas se você não sabe o que é uma página de obrigado, é quando você se cadastra e a página fala o seguinte, ó, legal, você se cadastrou, vai para o teu e-mail e verificar teu acesso. Ou no dia X você vai ter acesso à aula. Ou o vídeo que você pediu eu já estou te enviando. Basicamente isso, tá? Mas essa página de obrigado, ela não é tão simples assim. Você vai ver que nessa página de obrigado, já existe um vídeo de vendas aqui. Já existe uma oferta de vendas aqui dentro. E aqui nessa simples página de obrigado, já é capaz de gerar vendas. Isso aqui já é capaz de gerar vendas. E a terceira parte dessa estrutura aqui é uma aula que você vai entregar ou que você vai fazer ao vivo, ou que o teu expert vai fazer, ou que alguma pessoa vai fazer, ou que você usa inteligência artificial para fazer. Não sei. Aí você dá teu jeito aí. Mas essa aula precisa entregar um conteúdo de extremo valor para as pessoas. Tá? Então o fluxo desse funil aqui é uma página de captura, uma página de obrigado com oferta, e uma aula de extremo valor para as pessoas. São três coisinhas simples, o básico funciona desde que você faça bem feito. O nome desse negócio aqui é chamado, os gringos estão chamando isso aqui de Challenge Funnel, ou Funil Desafio. É lógico que o que eu estou te mostrando aqui é uma versão muito simplificada do real Funil Desafio. Inclusive, eu já tenho uma aula sobre isso dentro do Funileiro VIP e dentro do método LTV. Se você quiser acompanhar e se aprofundar, estudar e entender a fundo cada um desses pontos aqui para montar o real Funil, que é muito mais poderoso que esse daqui, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para você. O que acontece? A pessoa, ela se cadastra para participar de um evento, e nesse evento ela vai receber algo de muito valor, uma informação de muito valor. Só que antes de ir para esse evento, você já vai ofertar para ela algum tipo de produto, você vai entender a que hora que eu te mostrar. Então, como é que funciona essa estrutura? Você vai trazer pessoas do YouTube, do Facebook Ads, do Instagram, do WhatsApp, do e-mail, vai mandar pessoas de onde você conseguir mandar para essa página de captura. Essa página de captura vai oferecer algo de muito valor para a pessoa. Pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser um evento, pode ser uma imersão, pode ser uma gravação de uma aula, pode ser uma aula no Zoom, que é o que eu costumo fazer. Então, você oferece essa imersão para as pessoas. Tem que ser algo que as pessoas realmente queiram. Você pode usar, inclusive, o script da oferta irresistível, você pode dar uma olhada aqui no cardzinho, eu já fiz vídeo sobre isso. Você pode aprender lá mais profundamente como que funciona. Então, você vai prometer para a pessoa algo de muito valor, que ela vai ter acesso nessa aula que você vai entregar. A pessoa, então, para receber acesso a essa aula, ela tem que deixar três informações, nome, e-mail e telefone. São as três informações básicas, cuide com a lei geral de proteção de dados, tenha sempre o termo de uso da sua empresa lá embaixo no rodapé, coloque lá o que você vai fazer com a informação, não fique mandando spam para as pessoas, porque isso é proibido, e é chato para cacete também, então não faça isso. Mas, colete aqui as informações das pessoas. Por quê? Uma vez que você coleta a informação das pessoas, nome, e-mail e telefone, essa pessoa vira um lead. Você sabe que essa pessoa é um potencial cliente que você pode ter na sua empresa. Todas as maiores empresas do mundo coletam leads. A Netflix faz isso, a Salesforce faz isso, o Google faz isso. O Google, quando coleta o teu e-mail lá para criar o teu e-mail, para criar lá o teu acesso, aquilo é uma coleção de leads. A Netflix, quando te oferece 30 dias de graça para você usar a ferramenta, é uma coleção de leads. O Facebook, quando precisa do teu e-mail, da tua senha, para fazer com que você entre dentro da plataforma, é uma coleção de leads. Então, todas, todas as grandes empresas do mundo coletam leads, coletam informações de potenciais clientes ou possíveis clientes. Por quê? Porque se eu sei que essa pessoa tem interesse nessa aula gratuita que eu vou oferecer para ela, eu sei que talvez ela tenha interesse também em comprar algo prático que eu tenho para oferecer. Uma aula mais profunda, um curso, uma mentoria, um e-book, um produto físico, uma imersão, não sei. Se essa pessoa se interessa por aquele assunto, talvez ela se interesse também por comprar o seu produto pago. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai coletar as informações das pessoas, a hora que ela falar sim, quero receber acesso a esse conteúdo, você vai recarregar a página, eu vou te entregar esses modelos aqui, e na segunda página vai ter um vídeo falando mais ou menos assim, eu vi que você se cadastrou para participar do evento XYZ ou para baixar o e-book sobre XPTO, mas eu queria saber se você tem interesse em ir mais profundo, se aprofundar mais nesse assunto e ter acesso a informações que outras pessoas não têm. Você vai ter acesso normalmente a esse conteúdo gratuito, mas se você quiser, eu tenho um conteúdo que é pago, você pode se aprofundar muito mais, com muito mais profundidade, com materiais complementares, com tantas horas de conteúdo, e comigo te ajudando, caso seja o seu caso, ok? Então você vai falar para a pessoa que existe o conteúdo gratuito, beleza, você vai entregar tranquilamente, e existe também um conteúdo pago. Algumas pessoas já vão se interessar por comprar o conteúdo pago, então você pode deixar um botão aqui, oferecendo para ela comprar uma camiseta, comprar uma caneca, comprar um curso, comprar um e-book, não sei, não sei o que você vende, mas você pode ofertar isso para ela, já na página de Obrigado. E muitas pessoas já vão se interessar aqui nessa página. Só que a maior parte não vai se interessar, 95% das pessoas não vai se interessar em comprar agora, mas vai chegar em determinado dia, em determinado momento, que você vai entregar o conteúdo para ela, uma aula gravada, uma aula ao vivo, uma aula no Zoom, uma imersão, ou teu expert, não sei o que você faz exatamente, mas você vai fazer essa aula, vai entregar muito valor para essa pessoa, e no final dessa aula, você vai ofertar para ela o seu produto principal. A mesma oferta que você fez aqui atrás, então a mesma estrutura que você usou para oferecer lá atrás, você vai oferecer durante a aula. O mais doido é que muitas pessoas vão se interessar também por comprar ao longo dessa aula, porque o mundo é movido pelo valor. Uma vez que você gera valor para uma pessoa, ela se sente quase que na obrigação de retribuir isso para você. Se você ajuda essa pessoa de graça, ela vai pensar assim, caramba, se ele me ajudou isso com um conteúdo gratuito, imagina o que ele pode fazer com um conteúdo pago. É muito melhor, é muito mais poderoso, é muito mais eficiente, quem sabe? Então o mundo é baseado nessa reciprocidade. Você entrega algo para as pessoas, e as pessoas muitas vezes te retribuem com valor monetário, com dinheiro, com compras, porque você ajudou elas de alguma maneira. Mas mesmo assim, o doido é que eu já fiz uma aula sobre isso, e está aqui, é uma aula inclusive do Método LTV, que eu disponibilizei de graça aqui no YouTube. Você pode acompanhar, está aqui. É o script do Webinar Perfeito. É um dos templates que você pode estar usando nesse vídeo aqui. Você pode acoplar esse template que eu mostro aqui nesse vídeo, dentro dessa estrutura que eu vou te mostrar aqui hoje. Dá só uma olhada no template que eu vou te entregar. É essa página que você está vendo aqui agora, eu vou te entregá-la pronta, do jeito que está aqui. Você vai poder modificar do jeito que você quiser. Você vai poder simplesmente importar para dentro do teu site, alterar o texto, alterar as imagens, e colocar para rodar no seu negócio. E não se preocupe que eu não sou designer não, tá? Esse aqui foi os meus designers que criaram, e funcionou muito bem essa estrutura, por isso que eu estou disponibilizando para você. Tá, Matheus? Beleza, eu vou ter acesso a essa página aí. Eu vou conseguir mudar o texto? Sim, você consegue mudar o texto, e eu já te mostro como fazer isso. Só que, para você importar essa página, você já precisa ter um site. Você precisa ter uma estrutura para você importar ela. Porque essa página, ela foi construída usando um plugin de design chamado Elementor. E você consegue instalar o Elementor dentro de um site, dentro de uma hospedagem WordPress. Se você não tem ainda uma hospedagem, eu recomendo muito, muito mesmo, que você dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, na Hostinger. Porque eu uso as hospedagens da Hostinger, essa página está sendo hospedada na Hostinger, e ela é muito rápida. Deixa eu tirar um reload aqui, ó. Perdendo o botão reload, ele carregou quase que instantaneamente a página aqui. Lógico que a gente tem cache, enfim, trabalha com tudo isso para carregar mais rápido, e para a otimização das imagens também. Mas os servidores da Hostinger, eles são muito poderosos. Não sei se você sabe ou não, talvez essa parte seja muito técnica, você nunca entrou nesse assunto, mas existem vários tipos de hospedagens de sites, onde os sites são hospedados na internet. Existem alguns servidores chamados servidores Apache, existem outros tipos de servidores chamados servidores Lightspeed. Particularmente, eu testei todos os tipos de todas as hospedagens, de todas as empresas que existem praticamente hoje, operando aqui no Brasil e fora dela. E eu gostei da Hostinger, porque eles usam a hospedagem Lightspeed, que é um tipo específico de servidor, que ele carrega muito mais rápido, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de página. Então, para a gente que vai construir páginas com Elementor, fazer lançamentos, fazer eventos, captação, lojas online, é muito mais poderoso você usar um servidor Lightspeed. Inclusive, alguns plugins de cache para carregamento mais rápido, já vem incluído na hospedagem. Você pode pegar um desconto, inclusive, da sua hospedagem, pelo link que está aqui embaixo, a gente é parceiro da Hostinger aqui, e não é por isso que eu estou indicando, não é porque realmente eu uso. Eu que procurei eles para fazer a parceria, porque eu já usava eles há muito tempo, já usei várias outras hospedagens, mas a melhor disparado é a Hostinger. E você pode descer aqui embaixo, pegar o teu link da hospedagem com desconto, e ainda você ganha o domínio personalizado. O que significa isso? Esse site aqui é chamado de automaçõesmagneticas.com.br. É uma mentoria que eu estou entregando para os alunos, e eles têm acesso a esse conteúdo aqui. E esse domínio, automaçõesmagneticas.com.br, é um domínio personalizado. Se você comprar a tua hospedagem na Hostinger, você ganha esse domínio de graça. Então, você vai poder ter o teu nome da tua empresa, .com.br, lá, de graça, nos teus e-mails também, sem precisar pagar. Simplesmente de pegar a tua hospedagem aqui embaixo. E de quebra, você vai conseguir instalar ainda essa página que eu vou te mostrar aqui. Olha o que acontece, tá? Eu vou preencher as minhas informações aqui nesse formulário, como se eu quisesse me cadastrar nesse evento. Então, eu preencher aqui, ó, Matheus. Vou colocar o meu e-mail e meu telefone. E vou colocar aqui, ó, entrar na lista de espera. Quando eu aperto aqui para entrar na lista de espera, a página vai ser recarregada e vai me enviar para uma página de confirmação. Então, aqui, ó, inscrição confirmada. Em alguns instantes, você receberá um e-mail para ir para a lista de espera. Essa daqui é uma página de cadastro convencional. Essa página que eu vou te entregar, diferente dessa que você viu, ela tem um vídeo de vendas. Lembra que eu falei para você? E você consegue oferecer alguma coisa para a pessoa já na página de confirmação de inscrição? Ela é bem similar a esse modelo que você está vendo aqui agora. Eu só mudei as cores aqui, né? Troquei as cores do vídeo. Mas o modelo que eu vou te entregar é basicamente desse jeito. Então, tá, Matheus. O que eu preciso para ter acesso a esse modelo, a esse funil de alta conversão? Primeiro, precisa ter uma hospedagem. Se você não tem ainda, dá uma olhada na rocha aqui embaixo que você ganha o domínio indo por cima. Nessa hospedagem, você vai pegar lá a hospedagem WordPress ou a hospedagem Plus ou Premium, você lá escolha qual que se adequa melhor para você. E lá você vai precisar instalar um plugin chamado Elementor. Então, procura lá na loja de plugins, Elementor. Você vai instalar esse plugin no teu site, ele vai vir aqui para a beiradinha, tá vendo? Elementor está aqui. Aí você vai vir em modelos, tá? Quando você instalar, ele vai abrir para você esses módulos aqui. Em modelos, você vai vir em modelos salvos e você vai vir aqui, ó, importar modelos. Ele vai te falar o seguinte, escolha o modelo Elementor em .json, que é um tipo de arquivo que ele precisa aqui. Ou vários arquivos em um arquivo zipado. Então, várias páginas em um pacotinho chamado zip. Adicione a lista de modelos disponíveis na sua biblioteca. Você vai apertar em importar agora. Então, você vai vir aqui em escolher arquivo. Como eu estou no tablet, ele não vai abrir nada aqui, mas você escolhe o arquivo aqui. Você vai selecionar os dois arquivos que eu vou te deixar aqui embaixo desse vídeo. Vou deixar os linkzinhos para você baixar. Quando você selecionar ele, você vai clicar em importar agora. Os modelos, eles vão sair do meu servidor da Hostinger e vão para dentro da sua hospedagem, para dentro do teu site. Então, você vai conseguir importar esses modelos prontos. Uma vez esses modelos importados para dentro da sua conta, você vai vir aqui em páginas, todas as páginas, e você vai vir em editar com o Elementor. Se você tem o plugin instalado ali, se você conseguiu fazer esse processo, ele vai aparecer para você isso aqui. Aí basta você vir em editar com o Elementor, ele vai abrir o editor de páginas aqui dentro, e aqui eu posso brincar à vontade. Olha só, eu posso vir aqui e mudar esse texto, escolher outro texto aqui, posso vir e mudar a cor desses botões aqui. Aí vai dar a tua criatividade mexer no que você quiser mexer aqui. Uma dica é, essa imagem de fundo que está aqui atrás, eu fiz usando a inteligência artificial, inclusive também é um dos assuntos que a gente tem dentro do LTV e dentro do Funilervip. É mais um motivo para você estar lá dentro dessas formações de funis, para você fazer imagens como essa daqui, com inteligência artificial. E aqui, o céu e o limite para você. Você pode personalizar do jeito que você quiser o texto aqui dentro, as cores, trocar informações, trocar as imagens aqui, trocar o contador. Consegue fazer tudo o que você quiser de personalização para dentro da sua estrutura. Me trouxe mais de 100 mil reais de vendas nos últimos 4 dias. Inclusive, tem até automação de WhatsApp que está rodando aqui, eu nem lembrei que estava ativa essa automação. Tá, Matheus, então você está me dizendo que essa página, essa estrutura que você me mostrou, essa página que você está me entregando, tem o potencial de vender mais de 100 mil reais. tem o potencial. Não significa que vai vender para você, porque você pode personalizar isso aqui com um monte de chuá, 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 chuá e mostrar para as pessoas e não vender nada. Então, você tem que estudar a tua persona também, você tem que entender sobre funil para saber o que oferecer para as pessoas, quando oferecer, o que as pessoas mais querem. Se você não sabe disso, dá uma olhada no LTV aqui embaixo, ou no Funileiro VIP, que você vai aprender esse tipo de coisa. Se você já sabe o que os seus potenciais clientes querem, aí fica fácil você pegar esse modelo e personalizar do jeito que você quiser. Agora, aqui vai o meu grande alerta para você. não saia mexendo nessa página do jeito que você quiser, porque o Joãozinho, não sei das quantas, falou que se você fizer desse jeito aqui, ele vai vender mais, porque se você fizer assim, assim, assado com essa estrutura, e daí você viu no vídeo do Pedrinho, que o Pedrinho te falou, meu, para de criar Frankenstein de estrutura, porque não funciona. Estruturas validadas, igual essa que eu te mostrei, isso aqui está validado, isso aqui vendeu 100 mil reais nos últimos quatro dias. Isso aqui funciona. não adianta você querer criar estruturas e mesclar um monte de estruturas diferentes, sendo que você nem testou ainda para dentro do seu negócio. Estruturas validadas, elas já são validadas porque já venderam. Não adianta você modificar essas estruturas validadas achando que você vai vender mais se você nem testou ainda. Vamos fazer um acordo aqui entre eu e você? Pega essa estrutura, usa do jeito que está aqui, é lógico, você vai mudar o texto, vai mudar a cópia, porque isso aqui é sobre os meus produtos. Vai mudar o texto que está aqui, usa essa estrutura aqui, testa essa estrutura. Quando funcionar para você, aí você vai buscar personalizar e mexer e adicionar elemento e mudar a coisa de funil e fazer mais aulas, menos aulas e e-mail e não sei o que. Depois você faz isso. Agora, nesse momento, você tem que testar. Depois que funcionar, aí você faz teu Frankenstein aí. Mas uma coisa eu vou te dizer, 80, 90% das pessoas vai pegar essa estrutura que já foi validada, vai tentar mudar, porque acha na cabeça dela que vai vender mais e vai dar errado. Porque a pessoa acha que pegando duas, três, quatro estratégias diferentes, de pessoas diferentes, de modelos de negócios diferentes e juntando tudo no Frankenstein, vai vender mais. E na realidade é o contrário. Modelos validados já foram validados porque eles são daquele jeito. Primeiro você usa o validado quando está funcionando, que você tem grana para gastar e para testar, daí você testa outras coisas, testa outros modelos, outras estruturas, testa outras fontes de aquisição, sei lá, fontes de tráfego diferentes. Mas enquanto você não tem verba, enquanto você não tem dinheiro para torrar por aí à toa, usa estruturas que já foram validadas. Pega esse presente que eu estou te entregando. Se você não tem hospedagem, pega a hospedagem da Hostinger e ganha o seu domínio de graça para você conseguir importar isso aqui. Pega lá o teu plugin do Elementor, importa lá para dentro da tua página, você vai conseguir usar. Você vai conseguir importar a página do jeito que ela está aqui, mas talvez você precise pegar a versão pró do plugin Elementor. Você encontra licenças aí na internet por R$50, R$60, você pode comprar para você conseguir modificar essas coisas, porque essa página foi feita na versão pró, na versão paga desse plugin, porque tem alguns recursos a mais, não tem alguma coisa que você pode mexer a mais. Talvez você precise pegar a pró dependendo se você não tem ainda. Se você não tiver, procura no Mercado Livre ou procura na Full Stack Agência, que é uma agência que tem aí que vende essas licenças, para que você pode estar personalizando sem problema nenhum essa página. De verdade, eu espero que você pegue essa estrutura e implemente antes de mais nada, que eu te ajude a vender mais com isso aqui, porque é o que funcionou para mim, eu estou te entregando isso aqui de graça, te cobrando apenas um joinha, apenas um gostinho nesse vídeo aqui, e eu espero ver você mais vezes aqui também dentro deste canal. Se você curtiu, deixa um gostinha, aqui no final eu deixo outros dois vídeos para você, um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí